Você me perguntou se eu faço amor com ela, se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Você me perguntou se eu faço amor com ela, se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Com ela, com ela, com ela, com ela eu esculacho, de cima e baixo, de cima e baixo, da preto de quatro Com ela, com ela, com ela eu esculacho, de cima e baixo, de baixo, da preto de quatro Chegou a gabirósca rapaz Ai, Produções e Eventos, Tropical, Produções e Eventos, Malopite, estourada rapaz Você me perguntou se eu faço amor com ela, se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Eu faço como se você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, de baixo, da frente, de baixo Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, de baixo, da frente, com ela Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, de baixo, de cima, de baixo Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, swing a pitbull Chegou a Gabiroska, rapaz Um abração, hein, Otávio Lima Swing da Cascatinha Você quer levar essa banda pra sua cidade, é fácil 071-98715 0906 Tropical Produções Eventos Histórias Paridões